de Deus, que é o quarto domínio do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja conosco. Reunidos em comunidade, respondamos nesta liturgia ao convite para seguir verdadeiramente o Senhor, sem nos desviarmos de seu caminho. Como discípulos e fiéis, desejamos fazer a experiência de fé com o Filho de Deus celebrando. Sua palavra a fim destemulhada com nossa prática. Ela nos motiva a imitar o gesto de bondade e compaixão de Jesus, que nos pede renúncia de nós mesmos e aceitamos a cruz por amor ao amor de Deus. Iniciamos contando de entrada e puxando de linha, cantemos regaléria. Todos reunidos na casa de Deus, contando de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. e não tem fim. Ele está presente aqui. Confiamos na vontade de Deus, que venha a nossa fé naquele que ele trouva para nos mostrar o caminho para o verbo. Acolhamos o perdão de Cristo, reconhecendo nossos pecados, que nós possamos baixar nossa cabeça e pedir perdão ao Senhor. Cantemos. Senhor, tem piedade, perdoai a nossa culpa, perdoai a nossa culpa, porque nós somos nosso povo, que é bem verde, nosso perdão. Cristo tem piedade, perdoai a nossa culpa, perdoai a nossa culpa, porque nós somos nosso povo, que é bem verde, nosso perdão. Senhor, tem piedade, perdoai a nossa culpa, perdoai a nossa culpa, perdoai a nossa culpa, porque nós somos nosso povo, que é bem verde, nosso perdão. Deus, rica e misericórdia, tenha a compaixão de nós, perdoai os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Cantemos o canto de glória por toda alegria ao vosso Deus. Amém. 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 Na glória de Deus, Pai, amém. Na glória de Deus, Pai, amém. Tudo junto das mãos da oração. Deus, vosso Pai, que nos chamais para seguir o vosso Filho. Jesus, abrimos os olhos de nosso coração. Para que reconheçamos como o Deputador de todos e nos sigamos no caminho da cruz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Citado para ouvir a primeira leitura. Aventura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvintes. Não me desisti, nem toquei atrás. Ofereci as costas para me abrirem e as pazes para me apontar e amar. Não desviei o rosto que vou ter tônico por caráter. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei. Por isso, não me deixei a bater o ânimo. Conservei o rosto impacível como pedra. Porque sei que não sairei de nada. A minha alma está bem injustificada. Alguém declara objeções? Vejamos. Quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre. Após o nosso salão, cantarei na presença de Deus, juntarei na terra dos vivos. Cantarei na presença de Deus, juntarei na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque houve o grito da minha oração. Inclinou o braço do seu ouvido, do dia em que eu me encontrei. Da letra da presença de Deus, do parênteses da terra de Deus. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços no aviso, invadiam-me angústia e tristeza. Ou então, invoquei o Senhor, salvai o Senhor, minha vida. O Senhor é a justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor que me levante do rio, eu que estava ouvindo, e salvou. Andarei na presença de Deus, do parênteses da terra dos rios. Libertou minha vida da morte, enxugou-me os meus olhos dos brancos, e livrou-me os meus pés de tropeço. Andarei na presença de Deus, do parênteses da terra dos rios. Andarei na presença de Deus, do parênteses da terra dos rios. Deus, do parênteses da terra dos rios. Não deve ser capaz de salvá-lo? Imagina-se que um irmão ou irmã não tenha que vestir, e que lhes falha da comida que cada dia. Se então alguém de portas nos disser, finde pais, aquecemos e ilumente à vontade, se quis dar necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé Se não se traduz em obras por si sós, está mal Em compensação, alguém poderá dizer Tu tens a fé e eu venho a prática Tu mostra-me a que houvesse as obras Eu te mostrarei a minha fé pelas obras Palavra do Senhor Graças a Deus Fiquendo seu pé Fiquendo seu pé Mantemos o dono e a clamação Aleluia Aleluia A minha alma Abrirei Aleluia Aleluia Cristo é meu rei Proclamação da Evangelha de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaria de Filho No caminho, perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Eles respondeu Alguns dizem que tu és um batista Outros, que és hebreas Outros, ainda que és um dos profetas Então ele perguntou E vós Quem dizês que eu sou? Pedro respondeu Tu és um messias Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém ao seu respeito Em seguida, começou a ensiná-lo Dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito e ser indicado pelos anciões Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Devia ser morto e ressuscitado depois de três dias Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus na parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se os olhos para os discípulos E repreendeu Pedro, dizendo Vai para onde diminui, Satanás? Tu não pensas como Deus e sim como os homens Então chamou de não os seus discípulos e disse Se alguém me quer servir, renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e ensina Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvar Palavra da salvação Glória a Deus Amados irmãos Boa noite É uma alegria Podemos hoje celebrarmos juntos E refletir o Evangelho Falar aquilo que Jesus diz hoje Ele deseja atrair para os nossos corações Começando desde a primeira leitura Como a gente pôde escutar Na uma percepção Cristão que é percebido E essa primeira leitura de hoje Que vem através dessa liturgia Ela vem motivar nós, cristões Que caminhamos, que seguimos O próprio Deus E que não podemos nos abater Com essas percebições Porque se Cristo, que é Cristo Foi percebido, sofreu Nós também que somos filhos dele Devemos ser perseguidos aqui nesta terra Até porque esse caminho, esse percurso Nesta terra Até a eternidade A gente precisa ser provado na fé Deus, ele permite Que eu e vocês Passamos por diversas situações Para muitas vezes O povo nos coloca à prova E saber se o meu coração E os seus corações Se encontra verdadeiramente Unido a Jesus As tripulações As percebições Muitas vezes as percebições Dentro da própria igreja Isso acontece Muitas vezes a gente estranha Quando a gente escuta alguém falando Que há percebição dentro da igreja Mas dentro da igreja Há também A quem persiga Há os próprios irmãos Que vivem com contenta Com vida Com desunião Com falta de dignidade Mas são percebições Que muitas vezes Não é da vontade de Deus Entenda Muitas vezes ele permite Que aconteça Para testar a nossa fé E nós Precisamos Com isso Nos fortalecer E ter a certeza De que o Senhor Ele nos prepara O Senhor Ele nos conduz Ele nos fortalece Ele O Senhor Ele quer ver Nós cristãos Fortalecidos E fortalecidos Por meio desse evangelho Já na segunda leitura Como a gente também Discutou A gente fala De duas férias Uma fé viva E uma fé morta A fé viva É aquela que produz A ouro Aquela que Dá frutos Frutos de santidade Mas também É uma fé morta E a fé Sem obras Não adianta Eu ter fé Mas Eu não pratico O bem Eu não pratico A caridade Eu não Respeito O meu próximo Eu não Aquele apoio Aquele necessitado Necessitado Que eu falo É um necessitado Em vários aspectos A gente conhece Várias pessoas Muitas pessoas Uma necessita De reforma Outra necessita De vestes Que são roupas Outra necessita De várias outras coisas E muitas vezes A gente não acolhe Então essa é uma fé morta E hoje Nessa segunda leitura Nós precisamos sair daqui E voltar para a nossa casa Refletindo Como A minha fé está Com a fé viva Com obras E eu tenho dado testemunho Daquilo que eu tenho vivido Que é o que vem já falar No Evangelho Eu tenho dado testemunho Dessa fé Que eu tenho vivido Porque nada me adianta Eu todos os domingos Estar no dia do Senhor Eu na minha casa Todos os dias Rezando o meu peço Cada um tem as suas orações Pessoais Com certeza Porque todos os cristãos Devem orar Né? Do silêncio Do seu quarto Mas se a minha fé Ela não tem obras Se eu não pratico bem Se eu não tenho caridade Se eu não ajudo A quem precisa Então a nossa fé Ela precisa produzir algo Ela precisa produzir frutos E se ela não está produzindo algo Está errado Então você precisa buscar conversão Porque isso é falta de conversão A sua fé Ela precisa produzir Você precisa Sentar E refletir sobre isso Amadurecer Porque chega De uma fé Mota Até porque Meus irmãos Quando uma fé Ela é morta Quando Ela não produz nada Vai chegar um tempo Que você vai cansar Vai chegar um tempo Que você vai perceber Que você não está Produzindo frutos De santidade E você vai começar A esfriar Você vai começar A passar Pela situação De esfriamento Espiritual E vai Lhe desagradar Você mesmo E você vai Com o passar Do tempo Vai desistindo Não vai caminhando mais Não vai à igreja E enfim A nossa fé Ela precisa sair Hoje Desta noite Com essa certeza Que a nossa fé Ela precisa produzir E produzir frutos De santidade Já no evangelho A gente Vê uma narração De Jesus Com seus discípulos E ele pergunta Quem ele é? É o que ele diz Ah Tu és Elias Tu és João Batista Enfim Né Logo depois Jesus Ficou essa Na lei com ele Com ele Na verdade Jesus Pede Para que eles Não vão comigo Que nem ele é Às vezes Vai parecer Meio contraditório Jesus Ele pergunta Mas depois Ele pede Para que Não falem Sobre ele Mas não é Que seja Contraditório A gente precisa Cumprir No evangelho Jesus Ele vem trazer Para nós Nesta noite Que nós Não podemos Só viver Mas nós Também temos Que dar Testemunho Do evangelho É o mesmo Que eu falava Da segunda Leitura Não adianta Eu caminhar Não adianta Eu ir Para frente Saber A palavra De Jesus Mas se eu não vivo Se eu não prego Isso é São Francisco Que é um santo Muito conhecido Da igreja Todo mundo conhece Com certeza Pregou muito Com a vida Com a vida Calou muitas Vezes Silenciou A voz Muitas vezes E deu Testemunho Em si Muito Contraditório Seria Da minha Paz Eu estar Aqui Mas Deve A duas Hora Vocês Me encontrarem Que não Condizem Com a minha Pé Que não Condizem Com a minha Postura De cristão E eu vou dizer Para vocês Nós cristões Estamos Muito Mal acostumados Muito Mal informados E Praticando Muitas Coisas Erradas Ou Percebendo Ou Sem perceber Não temos Já Testemunho Daquilo Que o Evangelho Nos pega Então Nós precisamos Deixar Que o Evangelho Adem Dentro Do nosso Coração Que nós Possamos Já Testemunho Não adianta Ler Reditar Refletir Se eu não Estou Testemunho E Jesus Ele veio Para dar Testemunho A gente Vê A missão De Jesus Foi curar Libertar E dar Testemunho Claro Ele não Onde está Você Precisa De Seguir Isso É uma Escolha Uma Opção Minha Cada Um de nós Principalmente Ele 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 Constrou A mim A verdadeira Realidade Que eu Vivia Foi O Mundo Isso Foi Minha Seguir Ele Estar Nesses Caminhos Dois Eu Eu Estou Aqui Obrigado Se Me Perguntar Se Eu Sou Mais Feliz Há Quatro Anos E Meio Atrás Agora Eu Sou Agora Eu Faço Parte De Uma Comunidade Católica Que É Obra Vem Dos Anjos Eu Lembro Que eu Falei Isso Aqui Na Novena E Toda Sexta Feira A 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 Não Toda Sexta Feira Porque A 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 gente precisa se libertar de várias coisas na nossa vida. O processo de libertação na nossa vida, meus irmãos, ele precisa acontecer. Nós não podemos barrar. Porque o Senhor, um pouquinho do dia, Ele quer nos libertar. Ele quer dar uma vida nova. Nós precisamos se abrir à graça dessa vida nova. E aí eu dizia, claro, quando eu estava conversando, eu dizia, tem pessoas que saiam da minha vida que eu nunca imaginei que saiam de mim. Tem pessoas que hoje em dia não fazem mais parte do ciclo, não fazem mais parte da missão, não convivem mais. Não porque eu queira, mas porque tem pessoas que, com o passar do tempo, elas vão nos afastando de Jesus. Nos tirando da presença de Jesus. Aí, sendo como um peso, né, que nós vamos, se a gente não tiver maturidade espiritual para perceber isso, a gente vai se desprendendo de Jesus. Com o passar do tempo, a gente vai perceber que a gente está longe do ciclo de pessoas. Vejam, meu irmão, eu não estou aqui achando muito pra vocês que a gente vai se afastar de todo mundo, não. Porque tudo na nossa vida, um relacionamento, uma amizade, a nossa família, Deus precisa ser a paz e tudo. E tudo precisa ser discernido, tudo precisa ser rezado. E você está aqui, né, achando que você não reza pelo seu companheiro, o seu companheiro não reza por você. Você não reza pelo seu amigo, um amigo que conversa com você. Então, você não está fazendo nada. Então, você não ama essa pessoa. Então, o que precisa ser discernido? A gente precisa ver se aquela pessoa chegou na nossa vida para assomar, ou se ela chegou na nossa vida para nos fazer pior. Eu falava lá, eu fiz isso, um de vocês vai doer, a habilidade vem, então vai compreender, mas é necessário. A gente precisa estar perto de pessoas que nos formam o símbolo de Jesus, que nos leva a Jesus, que tem o que conversar, que não pode ser conversas vazias. E ser pessoas que chegam na nossa vida para ser reflexo do amor de Jesus. E precisa sentir no outro a presença de Jesus. E aí, continuando sobre o Evangelho de Jesus, no final do Evangelho, ele diz algo que eu achei que é muito forte, né, quando ele estudou ler essa passagem. E ele diz, se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me esfria. É tudo. É tudo. Para isso. Porque quantas coisas na nossa vida nós precisamos renunciar, nós precisamos dizer, vocês são exemplos disso. Vocês são exemplos disso. Vocês saem para casa de vocês, do conforto. Hoje é domingo. Vocês saem do conforto de vocês. Poderiam estar deitados lá. Se eles assistem no Fantástico, ou seja. Um vídeo espectacular. Assistir filme, etc. Mas renunciaram para o Fantástico. Estão aqui nesta noite. Porque vocês sabem que vocês necessitam de Deus. Vocês sabem que vocês precisam desse Deus. Vocês, nesta noite, são exemplos de fé. Para que fiquem em casa. Para um irmão, para um pai, um tio. Porque percebeu que você se arrumou, veio para a igreja, renunciou a sua vontade e está aqui. Por parte seja Deus. Viver seja Deus. Agradeça porque você está aqui. Porque você deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou o desejo no seu coração. Que está aqui. E fazer você reconhecer que você precisa estar aqui. Para louvar, para agradecer ao Senhor por mais uma semana que passou. Por mais por outra que vai se iniciar. Nós precisamos, meus irmãos, deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser íntimo do Espírito Santo. Eu costumo dizer muito isso quando eu vou a comprevação, dar uma partilha. Nós precisamos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Primeiramente, nós precisamos acreditar no Espírito Santo. E depois ser conduzidos por Ele. Porque Ele nos conduz. Ele nos conduz. Ele nos conduz. O Espírito Santo, Ele dá força. Ele fortalece. Ele tem coragem. A melhor experiência que nós devemos fazer todos os dias ao acordar e dizer. Vem, Espírito Santo. E Ele pode ter certeza. Ele vai vir a tua vida. Vai agir. E aí, continuando. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdura. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, por causa de Jesus, e do Evangelho, vai salvar. A gente pode prestar atenção na vida dos grandes santos da nossa igreja católica. Que perderam a sua vida por conta do Evangelho. Renunciaram. E impitiram. A vida de Santo parece que era muito horrível, né? Os pais de São Francisco insistiam incansavelmente para que ele estudasse, se informasse. São Francisco, quando conheceu o Senhor, o buscou e viu que era o melhor que era a vida mudança que ele tinha. No instante, Ele renunciou. Toda vontade. Todo dinheiro. Dizem que Ele se desfiu de casa pública. Entregou tudo. E hoje é o filho. Um grande santo da igreja católica. E ali vem entre outros grandes santos. Eu creio que cada um tinha seus santos de devoção. Se você terminar aqui com o peixe e tal, você vai ver algo que ele precisou renunciar. Algo que ele precisou desistir para seguir o Evangelho. O Evangelho. Porque Deus não está para seguir a minha simbolização ao mesmo tempo. Não está para seguir ao mundo. E Jesus não foi ao mesmo tempo. Ou vou amar muito demais ao ponto que eu volvi ao outro. Ou vou amar a Jesus demais ao ponto que eu volvi ao outro. É uma escolha. É uma decisão. Muito difícil. Porque não é fácil. Muito difícil. O mundo deve estar lá fora a todo instante. Para ter que se prender. Você pode perceber que a igreja já percebia. E nesse tempo todo em pandemia. Muitas coisas abertas. E a igreja passou muito tempo fechada. E nós frouxos. Porque nós somos fechões frouxos. Nas nossas casas. Porque se Deus te permitirá para a tua vida. Ele vai te livrar. Se Ele permitir que essa igreja pegasse. Se você se encontrava dentro da igreja. Ele te livrar. E a igreja é o local mais seguro. Sabe por quê? Porque faz a igreja que você foi em uma rua de gente. Tudo junto. Misturado. Um banco para as duas pessoas. E a igreja era um banco para cada pessoa. E você em casa. Se esfriando espiritualmente. Ele não vem a dizer que a pessoa fica atentamente a um homem solar. Porque não fica. Chega um vizinho que bate na porta. Chega um vizinho que você deixa a mim solar. Ele vai conversar com ele. Você que tem esse pensamento assim. Isso. É um pensamento de todas as pessoas. Nesse tempo de pandemia isso não me convenceu. Eu fiquei em casa. Acompanhei. Foram ver clientes. Porque nós cristãos cristãos seram vivientes. Cristãos. Certo que a gente precisa ser que estão vivendo. Mas eu tenho a certeza. Que você deixou de ir para a missa. No meio da Covid. Ficou em casa. Mas estava no supermercado. Estava no supermercado. Estava lotado. Uma fila de caixa. Estava em uma fila de banco. Estava fazendo a ação. Ah é só minha comida. Que pessoa. E a pessoa vem de casa. Não pode fazer não. Não. Não tem lógica. Não tem. E perdoe. Eu perdoe. Ser sincero com vocês. A gente precisa testemunhar a nossa vida. Alguns fatos que dizem. Que a fumaça satanás entrou na igreja. E entrou dentro. Porque tem coisas pequenas que convencem nós. Não tem lógica. A gente precisa ser ousado. Não estou mandando aqui. Você que tem problemas de saúde. Você que tem risco. A ele não. Entenda. O que liga. A gente precisa. Compreender as coisas. Pelo outro lado. Porque enquanto a gente estava em casa. Não parou em distância. Não. Era só no tempo. Você podia ver. Nas redes sociais. Que era festa. Quando a gente estava em tal plano. E se acreditou mais. Então nós precisamos da testemunha do evangelho. Nós precisamos ser autênticos. Ser fiéis. Ser verdadeiros. Que a Deus nos preenche. Amém? Amém. 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 São os pecados, a restrição da carne, na vida eterna, amém. Irmãos e irmãs, depois de ouvir a palavra de Deus, acolhamos a um convite de adesão plenar a lógica do serviço e da luz, a qual Jesus nos chama a sumir, dizendo, todos, Senhor, escutai a nossa fé, todos, Senhor, escutai a nossa fé. A igreja não apenas prega a palavra de Deus, mas também age com gesto de caridade, diante da viticuldade da evangelização. Irmãos e irmãs, Senhor, a igreja, o Papa, os bis, o Padre, o Diabo e o ministro da palavra, para que sempre entrez a somar fé, nós vamos pedir. Senhor, o 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 Senhor, Numerosos grupos e associações, voluntários se esforçam para ajudá-los mais rápido. Conceder que os discípulos de si, de Cristo, saibam testemunhar a fé, expressa corações de amor e misericórdia, nós nos pedimos, todos, Senhor, escutai a nossa fé. Se alguém quer seguir, renuncie a si mesmo, come sua cruz e ensina. Acompanhai as pessoas desempregadas e de todas que carregam, apesar do cruz, da consequência da pandemia e da marginalização, nós vos desejamos. A Bíblia é a palavra da vida em nosso meio. Renuncie o Vosso Espírito sobre os vivos e animadores de si mesmo. Para que ele consiga influenciar as comunidades do conhecimento e da vivência de Vossa Palavra, nós nos pedimos. Renuncie o Vosso Espírito sobre os vivos e animadores de si mesmo. Dá-lhe a nossa comunidade e a cada um de nós a força para assumir a cruz e a área e servir o Vosso Espírito com fidelidade, fortalecendo, mutualmente, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa festa. Quem quiser fazer a sua festa, pode fazer também. Pode falar e também pode fazer com o seu índio coração. Vamos citar-nos o momento das ofertas. Que nós possamos também ofertar a nossa vida espiritual. Que nós possamos ofertar a nossa família, a nossa comunidade. Que nós possamos ofertar ao Senhor, cada um que está aqui hoje, e por isso que ainda está aqui. E que também nós possamos ofertar a nossa oferta material. Amém. 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 A nossa nuvem, Senhor, transformar Oh, recebe, Senhor 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 Ombro de pé Ombro de pé Ombro de pé O Senhor esteja conosco Ele é vencedor ao Senhor o nosso ombro Nossa alegria e salva-se A nossa resposta é a Ana Corrinha, como nós temos maravilhas, ou temos paz, ou não temos maravilhas, ou temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz. A nossa resposta é a Ana Corrinha, como nós temos maravilhas, ou temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz. A nossa resposta é a Ana Corrinha, como nós temos paz, ou não 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 temos paz. A nossa resposta é a Ana Corrinha, como nós temos paz, ou não temos paz. A nossa resposta é a Ana Corrinha, como nós temos paz, ou não temos paz. A nossa resposta é a Ana Corrinha, como nós temos paz, ou não temos paz. A nossa resposta é a Ana Corrinha, como nós temos paz, ou não temos paz. A nossa resposta é a Ana Corrinha, como nós temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz. A nossa resposta é a Ana Corrinha, como nós temos paz, ou não 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 temos paz. A nossa resposta é a Ana Corrinha, como nós temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz, ou não temos paz. Bom, o Alexandre não vai for mais pra cá. Boa noite. Eu sou uma alegria, não é ? É uma alegria, né, de retornar pra eu em si. Em um momento também, que eu estive, na festa de Padre Wege, né, né, e na verdade, a gente sou da comunidade. Primeiro espaço dentro da comunidade da Atenha, né, né, a primeira letra do fiz. E assim, comunicar que o padre me fez reconhecer que está, mas com vocês, como o catequista que tenha combinado a pena, prontamente inserir os seus trabalhos agora, no dia 31 passado, na Palavra do Traz e fechou e voltam. Na nossa participação em crédito, se Deus quiser, pode permanecer, já deixá-los atrasar os pais, mães que estiverem e que tenham a ser um dos filhos. E já se abaste dentro desse processo, Anderson, como é que vai acontecer? É tudo muito rápido, porque a gente ainda não sabe como é que o padre pecou a paróquia, tinha uma comunidade que estava com 6, 7 anos, que não tinha o palestino, que era o filho, não era o filho, então estava muito tudo comigo. Como é que pode você ter? E como agora? Em um teste que eu pregou, que eu estava falando, agora você colocou tudo depois de 19. E como agora? O que vai acontecer? Para ser rápido, não vou falar tanto tempo em vocês. Vamos ocorrer de forma que são sacramentos. O que você tem? Qual o sacramentos é certo? Batismo. Quem não tem ainda, então pode me procurar as meninas. Quem não me procura, tem que contar as meninas para a gente. Tem que dar uma necessidade mais rápida, inclusive. Anderson, para quem? Eu só posso iniciar de palestia se eu tiver batizado, não é? 5 ou 6? Então, é dessa forma. Quem não tem palestia se eu tiver batizado? Antes do meu filho, tem 13 anos, não sei de nada ainda. Ou então, já o meu filho está precisando iniciar a palestia. Como é que acontece? Se o menino entra na pedríssima do caso, vão para 12 anos. Então, se o filho está 13, traz a criança, a gente já entra no palestia para o palestia, faz o palestia. O que é a alteração da crise? Não sei se vocês sabem. Os que vão ser batizado agora, beleza. Eles já vieram aos pés de Deus, já vieram até a igreja, já vieram até a igreja e já vieram. A crise está diferente. Não vou dizer que os pais, porque é um responsabilidade. Não vou dizer que não tem nada a ver com a história. O menino vem e se ele quiser. O menino recebe exatamente se ele quiser. E uma coisa mais interessante ainda. Ele vai ter direito de escolher um quadro. Cada vez que o pai escolher, ele vai ter crianças e ninguém volta, né? E a palavra do alivado vai escolher o que é que ele vai ter. Principalmente, deixar ele mais embalado nas coisas que é da igreja. É interessante fazer isso, não? E não voltar mais na igreja? Não faça. Não faça que a Deus vai cá. Você vai ter sacramento e vai também fora. A mesma coisa se você trabalha na picheira e não fazer mais. Nós somos os crismados, o braço é o Cristo. É isso? É antes. Ah, tu não fez a primeira ocarição. Aí, no caso, tem que fazer a criação para depois e fazer o outro. Tem que mandar já. Estou. 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 É, é isso que eu digo. É isso que eu estou querendo colocar. Porque assim. É o processo. Quando vocês demoram o que tem, demora. Não que seja chato. Se você está na igreja, eu acho que isso quer que ficar. Não é assim? É, porque eu tenho uns crismados que, vixe Maria, já demorou um ano e meio. Por conta dessa sessão de mim, a gente não for fazer nada para você. Porque se vocês estão desse jeito, no momento que estão na catequera, imagina você que está assim. Mas não. Não. Então, não é de ser analisado. Então, olha, ele já inicia, porque é como eu disse a vocês. Porque é quase um caminho. Não é? Antes de fazer esse pai, você fica. É como o jovem. Ele tem que ficar, como o Atman acabou de dizer. Não adianta você professar um império e não fazer sua ação. Sua ação completa. Não adianta você que vocês façam, evangelizem-se eu nessa atenção. Ou é uma mulher que foi muito unida. Nada mais foi. E a gente quer dizer que eu disse que nunca dou as palavras dele, não. Porque aquilo disse. Pare de falar de mim. E mostra as suas atitudes. Se o pai, na verdade, veio, né? Como você fez como São Francisco, né? Deixou muita coisa, né? Deixou tudo, né? Ela veio de família rica. Deixou tudo pra viver em função da igreja. E a gente oferece, por mais... Ah, mas eu não sei fazer nada. Por mais que você, do céu, passou a viver na ajuda. Era uma contribuição muito grande. Pode ter certeza disso. Ele se alegra muito. Só eu não sei ficar aqui hoje. Eu já trabalhava muito tanto tempo, né? Eu vou começar de casa. É tão difícil fazer o nosso. Não é? Deixa comigo. É. Não é? Não é? Não é? Não é assim. Ou não é pra você ir? É. Ou se vai trazer o marido, então, o que se tivesse. Um marido pode olhar a todos. Que é mais difícil. Nesse caso. Então, assim, gente. Que nós... Eu, graças a Deus, né? Aceitei. Convido o povo a estar com vocês. Mas, como é que você vai conhecer não, né? Vou estar aqui. Né? Para você visitar. Não só como catequista, né? Já que estou, estou pra acertar. Não só como catequista. Então, assim. O primeiro passo. Eu queria até ver o menino. Mas, isso é uma pessoa que vai esperar. Eu me encontro. Sempre. Eu espero. E me medite na casa de vocês. Eu vou passar de casa por casa. Eu vou passar de casa por casa. Eu vou passar de 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 casa. Se eu fizer, ó. Para você comer aqueles que. A gente puder fazer. Para colher. Você, seu filho. A sua comida de Estado. É muito mais TV saco. Quando você disse. A sua comida, o que você recebe. É o mesmo treze. Isso não é a Familien. Isso é a LLC. O ponto principal. Do inimigo. É tentar. Se é o seu pai. Então, só um cuidado. Se você quiser fazer a família inteira, não vai ficar com o estado, vou ficar de volta, eu quero que pelo menos um aqui de dois vai ter mais duas pessoas. Não, se não conseguir fazer um pai, não, 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 não. Se eu quero se escutar de tudo isso, não consigo, eu vou passar na casa com você, para pegar um barzinho. Se eu quero ficar de contigual, eu quero ser ajudado, a gente vai sair do segundo, não, 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 não. Obrigada, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu quero agradecer para o Anderson, que encorajado foi escolhido e foi chamado para poder ficar muito falado em Deus. E esse eu agradeço na sala de palmas a todos os outros. A oração. Ó Deus, que vossa palavra santifica o povo e a alma, a bondade e o coração de todos os que ouvimos e delas agitamos. Assim, vossos servos e servos deixaram agir no mundo, não guiado pelo Cristo, mas pela vossa graça, com Cristo nosso Senhor, amém. E assim eu vou ouvir o aso para fazer a doença. E assim eu também agradeço, também agradeço a gente que estou vendo agora. Também acho que estou feliz de estar aqui presente com vocês. A escutada é tão bom a gente ficar aqui para rezar, de caminhar de novo, como eu acho que é... Na hora que eu partilhava sobre a bondade, eu tive um perigo de a vida aqui, porque eu lembrava que recém de mim tem que passar de novo. Se eu não fazia lembrar, foi uma declaração que eu tenho que passar, acompanhei pelo estado dela, e recém de novo pela família de vocês, de vocês, né? E vocês são o respeito da questão mesmo de Jesus, o amor de Deus, que ele veio na vida de vocês, para que, como os próximos, como os que também pudessem achar que o Cristo ressuscitado vai vir com vocês. Exemplo, porque muita oração que eu queria, somos com isso, e que bastante pereceram para lembrar da hora que eu partilhava aqui no Evangelho, né? E queria trazer uma mensagem aqui de Santo Iterno, de Jesus também hoje. A gente também tinha encargado o Senhor, o Padre Rogério, a gente celebrar, quando a gente estava em contato a vida e a gente estava em português, 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 a gente já estava em português, a gente foi ligado há dois anos já, no Estado, e ele entregou uns negócios para a gente, como viu, uma delícia, como se tornou a gente, com as queridinhas aqui. Deixou com lembranças, né? E eu achei interessante, é um caso de Santa Teresa que diz assim, nada te perturbe, nada te expande, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada adequado, só o Deus faz. Amém? Está aí, eu vou trabalhar em nos reunir com o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Com o nome do Pai, com o Senhor, nos dá para a palavra.